Como que você pode estar resolvendo caso o seu gravador de tela não esteja aparecendo no seu Redmi não? Vamos lá O gravador de tela não está aparecendo aqui no seu centro de controle, certo? E muito menos o aplicativo que você pode fazer É bem simples Tem alguns aparelhos que eles costumam não aparecer o gravador de tela, tá? E também tem a opção de muitas vezes quando você atualiza seu aparelho Possa vir com a atualização um pouco diferente Pode ocorrer com que o centro de controle retire o gravador de tela Mas não de vez Você pode estar adicionando novamente Eu vou mostrar esse processo para vocês agora, tá? O que você vai procurar estar fazendo Pessoal, é um processo bem simples Primeiramente, você vem, acessa o seu centro de controle Acessou o seu centro de controle, você vem e clica nesse lapizinho Clicando no lapiz vai aparecer aqui os seletores disponíveis E um deles é o gravador de tela Você pega e clica nesse maisinho, mandando o gravador de tela para cá Aí você pode arrastar e estar posicionando ele da melhor forma possível para você Eu costumo colocar ele lá em cima E pronto, pessoal Dessa forma, você vai ter colocado o gravador de tela novamente E você clica em concluído e pronto Certo? Então é basicamente esse vídeo Eu vou deixar por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando um like para a gente aqui do canal Até a próxima, pessoal Valeu e fui!